Música Estamos de volta neste programa abençoado da Bíblia esta manhã Estamos meditando esta manhã no tema fidelidade Já tivemos uma palavra introdutória baseada no capítulo 26 No evangelho segundo escreveu São Mateus Sobre a vida de Pedro E nós terminamos o bloco anterior fazendo a seguinte pergunta Então por que a gente tem vontade de ser fiel e não consegue? Pensando nesta história de Pedro Quando Jesus o alerta e alerta aos discípulos Que naquela noite eles veriam o seu mestre e se escandalizariam E Pedro responde Não, por mais que te neguem ou te prejudiquem Ou te machucam ou se escandalizem de ti Eu jamais me escandalizarei de ti Eu queria dizer com isso Nem que seja necessário eu morrerei por ti mestre E o primeiro ponto que eu quero destacar Que muitas vezes imprime em nós Atitude de infidelidade Diz assim Que nós às vezes somos infiéis Porque muitas vezes Nós não consideramos com seriedade Aquilo que sai da nossa boca Talvez você não esteja entendendo Mas como assim? A nossa boca Aquilo que a gente promete Aquilo que a gente diz Aquilo que a gente fala Jesus como um ser onisciente Ele já sabia Que Pedro negaria Mas Pedro quando ele ouve aquela palavra do mestre Ele não tem a atitude assim Ô mestre, misericórdia Eu não quero ter essa prática Me dá uma ideia Uma opção, uma sugestão Não, ele imediatamente Toma uma atitude Uma resposta de si mesmo E ele fala Olha, ainda que todos se escandalizassem de ti Se escandalizem de ti Eu não me escandalizarei de ti Eu tenho aqui uma imaginação muito pessoal Que talvez quando Jesus viu Pedro falando aquela frase Ele possa ter dado assim Um risinho de canto Imaginando Ah Pedro, você não sabe o que você está falando Eu conheço teu coração Eu conheço teu caráter Eu conheço a tua mente Eu sei as suas intenções Eu conheço dentro de você O que você exatamente é Até que ponto você vai ter essa coragem E exatamente onde nós falhamos na nossa vida Quando nós temos deslizes Em relação à nossa fidelidade É quando Deus usa talvez pessoas Para mostrar para nós alguma coisa E nós não somos capazes de abrir a boca e dizer assim Ai, verdade, será que você pode me ajudar? Ora comigo Me dá uma força Me dá uma palavra Que eu não cometa essa falha não Mas nós cometemos erros Porque com a nossa boca Muitas vezes nós proferimos Palavras Que querem na verdade imprimir Nós mesmos Dando testemunho de nós De uma força que a gente realmente sabe que não tem Pedro Abriu a boca naquela hora Para declarar Esta frase Olha, eu não vou te negar Eu jamais me escandalizarei de ti Ele estava se autovalorizando Vamos dizer assim Ele poderia naquele momento Ter uma atitude talvez diferente Um pensamento diferente Um pedido de socorro Não, mestre Me ajuda Eu não quero te negar Mas ele, não De modo nenhum te negarei Jesus olha para ele Pedro Antes que o galo cante Você vai me negar Três vezes Né? E aí nesse contexto Pedro olha Jesus dizendo essa palavra E aí Jesus fala com ele Veementemente Antes que o galo cante Tu me negarás Três vezes E aí nesse processo O que que acontece Jesus é preso É pego pelos soldados É levado perante o cenário É confrontado Tanta coisa Naquela hora Todos que estavam ao lado do mestre Eram alvos também De serem perseguidos De serem vistos com indiferença Porque era um mestre Que estava ali Sendo naquele momento Do cumprimento da palavra A caminho mesmo De ser preso Em seguida crucificado E aí quando está Aquele movimento todo E procurando Uma coisa aqui Toda ali As pessoas Imaginam aqui Correndo de um lado Para o outro De repente Alguém olha para Pedro Lá no versículo 69 E aproxima dele Então uma criada E fala Olha Também tu estavas Com Jesus Aí vem aí O cumprimento Da primeira vez Que Jesus havia dito Para ele Que ele negaria Três vezes E na sua primeira vez Ele diz Negou diante de todos Não sei o que você fala Será que eu consigo me ver Nesse momento Como um Pedro? Será que você consegue Se enxergar como um Pedro? Alguém chegando para você Te mostrando Uma coisa que você é Talvez aquela coisa Que você é Aquela característica Aquela qualidade Ou aquele adjetivo Que a pessoa diz A seu respeito Você tem consciência De que você é Mas você mesmo Prefere assumir Uma negação E aí Aqui entra Um maior perigo Que é o princípio De toda infidelidade Podendo assim dizer Quando a gente fala Aquela mentirinha Que essa palavra Só existe no vernáculo Da língua portuguesa Porque no contexto bíblico Não existe mentirinha Mentirona Nem mentira Não existe grau Tudo é mentira E a Bíblia diz claramente Que os mentirosos Não herdarão O reino De Deus E Pedro começa Com uma mentira simples Né? Não, eu não conheço Mas aí ele continua O percurso E saindo para o Alpêndio E foi elifício Por uma outra criada Ou seja Pessoas simples Que estavam habituadas A acompanhar Jesus Conheciam seus discípulos E ele responde novamente A outra criada diz Ué, você realmente É aquele que andava Com Jesus O Nazareno E ele responde Mais uma vez Não conheço Este homem Percebe? O círculo Que o inimigo Vai criando Na mente humana Quando se começa Com uma coisa pequena Primeiro ele fala assim Ó, não sei o que você fala Depois ele vai Dar uma Uma afirmação Da mentira Não conheço Este homem E logo depois Desse processo De atitude Desse círculo De mentiras Que Pedro comete Vem então A terceira pessoa Exatamente Como Jesus falou Que três vezes Ele negaria E aí logo depois Ele se aproxima Dos que ali estavam E disseram Alguém disse No meio da multidão Olha Verdadeiramente Tu também és um deles Porque até o teu modo De falar Te denuncia Irmãos Queridos Esse aqui é uma coisa Assim tão Forte Esse versículo Na minha visão O Espírito Santo Fala de uma maneira Tão profunda Quando eu leio Esse versículo Porque uma vez Que nós somos Marcados Pela presença E a marca Do sangue De Jesus Na nossa vida Até o nosso modo De falar Sofre alteração Um tempo atrás Eu conversando Com um jovem E ele me contando Uma situação Assim Ah pastor Eu queria ir Para uma balada Cheguei na porta Da boate Né E vestido Como rapazes mundanos Meio doidão E tal E quando chega Na porta da boate Alguém fala assim Cara Tu é crente O que você está Fazendo aqui E às vezes A gente não consegue Perceber Que a marca De Jesus Em nós Imprime Que até A nossa fala É diferente Tem pessoas Que passam na rua Tem vergonha De andar com bíblia Tem vergonha De dar paz Do senhor Para o outro Aí passa Para algum colega Né E fala E aí Tudo bem Daqui a pouco Vem um irmão Fala Pai do senhor Irmã Glaucia Aí você Pai do senhor Ou seja A sua própria Voz A sua própria Fala O seu comportamento Te denuncia De que você É diferente E Pedro Naquela hora Ele não estava Passando por aquele Processo Que Jesus Profetizou a ele Que aconteceria Que ele negaria Três vezes Jesus permitiu Que ele passasse Por esse momento Que com certeza Deva ter sido Muito constrangedor Porque muitas vezes Na nossa vida O senhor Nos dá oportunidades Ele usa pessoas Para falar conosco Do jeitinho Que ele falou Com Pedro Ah Pedro Para com essa história De dizer que você Vai ser fiel sempre Que você não vai me negar Antes que o galo Cante três vezes Você vai me negar E aquela hora Que Pedro Precisava ter Aquela atitude Senhor Então me ajuda Não Ele continuou Mantendo a sua posição Não Eu sou Pedro Não sou qualquer pessoa Sou discípulo de Jesus Como pode Não vou fazer isso nunca E Jesus então Permitiu Que ele passasse Por esse processo Porque ele era Um discípulo amado Jesus permitiu Que quando chegasse Aquela terceira pessoa E quando ele fala Do modo de Pedro Se comportar A resposta de Pedro Ela é até mais dura A Bíblia diz Que ele então Começou a praguejar E a jurar O que é isso? Praguejar Eu imagino que hoje Num português bem claro Ele diz assim Nossa, mas eu já falei Tantas vezes Que eu nunca ouvi falar Desse homem Que eu não sei quem é Que vocês estão enganados E agora eu estou aqui Eu juro Não conheço esse homem Aí de repente Ele escuta Aquele som Que talvez O coração dele Não tivesse acreditado Que aquele som Realmente viria Sobre a vida dele O galo Canta Meu querido Eu vim aqui Esta manhã Falar pra você Que me ouve Talvez não fosse A palavra que você Queria receber Aqui esta manhã Mas esta manhã O galo precisa cantar Para que você pare De pecar Para que você pare De errar Porque a atitude de Pedro Foi exatamente essa Quando ele ouve o galo Cantar A bíblia diz A bíblia diz claramente Que imediatamente O galo cantou E Pedro Se lembrou Da palavra Que Jesus Lhe dissera Antes que o galo Cante Tu me negarás Três vezes E saindo Dali Pedro Chorou Amargamente Creio eu Com certeza Que aquele choro De Pedro Era tudo Que Jesus Queria ver Um Pedro Arrependido Um Pedro Reconhecendo A sua Insuficiência Quando ele achava Que ele era Autossuficiente Capaz de conduzir Sua própria vida Capaz de tomar Suas próprias decisões Sem depender De uma orientação De Deus De uma vida Realmente De fidelidade Diante do Pai E eu quero dizer Para você Esta manhã Deus está permitindo Que o galo Cante esta manhã Sobre a tua vida Para que você Tenha este mesmo Sentimento Que atingiu O coração de Pedro Pelo toque Do Espírito de Deus Eu quero Nesta manhã Em nome de Jesus Declarar sobre a tua vida Uma visitação Sobrenatural Do Espírito de Deus Que te confronta Que te convence Do pecado Da justiça Do juízo De Deus E te dizer Que este Deus Glorioso Gracioso Misericordioso Ele te alcança Na tua casa Onde você estiver E Ele é poderoso Para perdoar Os teus pecados Nós estamos vivendo Dias em que Muitas vezes A gente liga A TV Em tantos programas A gente escuta Tantas palavras De autoajuda Mas nós vivemos Numa era de pecado Numa era De tanta indiferença De tanta friaza espiritual E eu vim aqui Para te dizer Esta manhã Acorde Jesus está voltando E Jesus voltar A ideia principal É que você Que o aceite Como o Senhor Da sua vida Queira Deseje E almeje Um dia Estar morando Com Ele Nas mansões Celestiais Tem gente que pensa Que é ilusão O crente viaja O crente sonha Fala que nós vamos Andar em rua de ouro Pisar em ruas de ouro Teremos mansões celestiais Tudo isso é um fato Nós temos esta promessa Embasada na palavra E quando nós olhamos aqui Esse contexto de Pedro Pedro foi infiel Porque ele tinha um conceito Muito elevado dele mesmo Para de achar Que você É alguma coisa Elevadamente Que você está superior A sua situação Eu já ouvi pessoas Que as vezes Eu aconselhava Não faz isso Não Só olhar uma Uma coisinha aqui Outra ali Na hora H Eu fujo A cada coisinha Que cometemos De infidelidade Na nossa vida A nossa força Vai ser dominada Nós somos dominada Por uma capa Literalmente De perdição Que nos desliga Do Senhor E esta manhã É uma manhã Desta aliança Ser refeita Com o nosso Deus O Senhor Quer nos religar A Ele O Senhor Quer religar A tua vida A Ele Eu não sei Você que me ouve Você que me assiste Qual tem sido O percurso Da sua história Mas será Que você tem vivido Realmente uma vida Fiel diante de Deus Ou você já negou O Senhor uma vez Já disse Que não o conhece Já disse outra vez Eu não sei Quem é esse homem Ou agora Você já está Naquele estágio De irritação Porque as pessoas São assim Elas são confrontadas Uma vez Parece que se comportam Tranquilamente Na segunda Já dá uma levantada Na terceira Já literalmente Levanta a arma E diz Não preciso de você Não preciso de ajuda Mas eu quero te convidar Nesta manhã Solte estas armas Permita que o galo Cante Para que você acorde E realmente O Espírito Santo Te convença De que você precisa Se derramar Na presença do Senhor Pedro A Bíblia diz Que ele chorou Amargamente Esse chorar De amargura É literalmente Reconhecer Olha o Senhor Tinha razão Eu neguei o meu mestre Eu neguei o meu Deus O meu Senhor Aquele que eu ando Todo dia Que agora está ali Sendo condenado Injustamente Por me amar Por te amar E todo esse processo Que Jesus passou Até o suportar A traição De um grande amigo Foi porque Deus já havia Determinado um propósito Para a vinda de Jesus Até esta terra Que ele vivesse como eu Como você Conhecesse as nossas dores Entendesse as nossas dificuldades As nossas limitações E morresse em nosso lugar Para que hoje Eu pudesse dizer para você Que ele tem um resgate Para a sua vida Ele tem salvação Para a sua vida Ele tem transformação Para a sua vida Ele tem perdão Para a sua vida Deus é aquele ser Misericordioso Amoroso Que nos acolhe Que nos toma Nos braços Todos os dias E que esta manhã Nós possamos pensar Que se alguém Perdeu A noção Do valor Do reino de Deus Nós precisamos Nos lembrar Do que diz Mateus No capítulo 6 Versículo 33 Mas buscai primeiro O reino de Deus Que é este reino de Deus É cumprir a vontade De Deus Viver em fidelidade A este Deus Viver em comunhão Com este Deus Viver na dependência Deste Deus E aqui Neste contexto Tudo que nós Precisamos Para ser Fieis É vivermos A cada dia A nossa vida Em busca De sermos Acrescentados Pela presença Deste Deus Na nossa vida Nós não podemos Correr atrás De coisas Coisas São coisas Que complementam A nossa vida Fazem parte Da nossa vida Mas nós precisamos Correr atrás De ser Alguém que agrada A Deus Alguém que engrandece O nome do nosso Deus Alguém que exalta O nome do nosso Deus E que principalmente Reconheça Que só há condições De sermos Fieis a Ele Se formos Dependentes Dele Eu quero te convidar A retirar Da tua vida A autossuficiência Eu não posso Nada Sem Deus Você não pode Nada Sem Deus Talvez você Olhe para alguém Do seu lado E fale assim Nossa eu tenho Um amigo Uma amiga Que é tão crente Eu queria ser fiel Eu queria honrar A Deus Como essa pessoa Aquela pessoa Não é tudo isso Que você testemunha Por ela mesma Mas ela dá prioridade Na vida dela Deus E eu quero te convidar Em todas as suas decisões Consulte o Senhor Vai tomar uma atitude na vida Pergunte Senhor tu estás comigo Antes de sair de casa Literalmente fala Senhor eu dependo de ti Vou sair Me acompanhe Porque onde a glória Do Senhor está conosco A nossa retaguarda Nós estamos protegidos Blindados Guardados De todos os ataques Do maligno Contra a nossa vida E que nesta manhã Esta palavra Realmente Venha Confrontar o teu coração Tocar o teu coração E que você esteja Disposto Disponível Realmente A abrir o seu coração Para que a bênção De Deus te alcance A misericórdia De Deus te alcance E que realmente Você tenha Ouvido sensíveis Ao cantar do galo E não entenda Que esse cantar do galo É alguém que me perturbe Alguém que está me perseguindo Não Deus está te dizendo Querido Você errou Você pecou Você foi infiel Mas eu estou aqui Chamando por ti Através do canto Desse galo Para que você seja Impactado Pela minha presença Impactado Pelo convencimento Do meu espírito E venha realmente Chorar amargamente Como Pedro E se derramar Na presença Daquele Que pode Transformar A sua vida Que a bênção Do Senhor Seja sobre você Esta manhã Que a misericórdia Alcança a sua história Que a misericórdia De Deus Alcança a sua família A sua vida Eu não sei O que tem sido Escrito A teu respeito Ou que história Você tem escrito A seu respeito Uma coisa Eu tenho certeza Deus sempre planejou E determinou Uma história linda Para a tua vida Porque ele te ama Ele não abre mão De você E esta manhã Que o cantar Do galo Possa realmente Ter tocado O seu coração E que você realmente Chore Na presença dele Sinta A presença dele Aí na sua casa Onde você está E realmente Se arrependa E se reconcilie Com o Senhor É uma manhã De reencontro Deus está Na sua casa Neste momento Através deste programa Para ter este encontro Reconciliador E transformador Contigo Lembre-se Deus Não abre mão De você Jamais Abrirá Mão de você O textual Da palavra João 3 16 diz Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu o seu único filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna É isso que Deus Tem para você Vida Eterna Vida Com abundância E este amor Quando o texto Diz de tal maneira Porque a gente Não consegue descrever É tão grande É tão maravilhoso Que ele se torna Indescritível Que este amor Te alcança Esta manhã Que Deus abençoe A sua vida E que realmente Você se lembre Desta passagem De Pedro E diga Todos os dias Senhor Que o galo cante Para que eu acorde E não permita Que um engano Tome a minha vida E que eu me torne Infiel Deus te abençoe Que você tenha Uma manhã abençoada Nós chamaremos Um pequeno intervalo Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim